Então, vamos lá agora para a nossa série de vídeos de exercícios de estimulação do engatinhar, tá? Esses exercícios, eles não são focados numa idade. Normalmente, o engatinhar, ele começa a ter início a partir de sete meses, a criança começa a ter esse interesse, mas ele pode ser com o seu bebê com nove meses, se ele ainda não engatinha com oito meses, ou se ele já senta firme, com cinco meses ele já senta sem apoio e com seis meses ele já senta sem apoio, você já pode começar a fazer esses exercícios, tá? São todos exercícios simples, eu vou tentar mostrar para vocês o que a gente pode usar de artifício que a gente tem dentro de casa, os melhores brinquedos, eu espero que vocês gostem. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que esse bebê que está começando a engatinhar, ele vai começar a utilizar uma musculatura que ela foi trabalhada no tummy time, né? No bruxos, e que ela foi trabalhada no sentar. É por isso que esse bebê tem a capacidade de começar a querer ficar em postura e sair engatinhando. Então, o que é interessante a gente fazer? Entender que mais do que a musculatura, esse bebê precisa ter o interesse do gato. E de onde a gente tira o interesse do gato? da movimentação do ambiente. Então, essa criança precisa estar num ambiente onde haja movimentação de solo, né? Então, a gente precisa oferecer brinquedos e estimulações que façam essa criança querer sair do lugar. Então, para esse bebê ter o interesse de passar desta posição para o gato e então começar a querer se locomover, mais do que a musculatura, a gente precisa oferecer interesse. Então, vou mostrar para vocês algumas atividades que eu gosto bastante e que eu acho que só agregam. Então, assim, quando a gente posiciona esse bebê que já sabe sentar sozinho no chão e a gente oferece para ele brinquedos como, por exemplo, uma bolinha ou um brinquedinho que rola, né? Esses brinquedos, eles precisam se locomover quando o bebê tenta pegar. Então, vou colocar mais para cá para vocês enxergarem. Esse bebê vai tentar fazer este movimento para pegar o brinquedo e o brinquedo vai escapar da mão dele, né? E aí, o corpo deste bebê vai fazer com que ele faça isso aqui. E aí, ele tenta pegar de novo e o brinquedo foge. E aí, muitas vezes, ele vai cair, ele vai reclamar, mas a gente auxilia, né? Se precisar voltar a sentar esse bebê, a gente auxilia e volta a brincar com esse bebê no chão. Então, usar a lateralidade com os brinquedos, dar aqui para os dois lados para que ele tente se movimentar e esse brinquedo fuja da mão dele. Então, brinquedos estáticos, por exemplo, a gente colocar aqui uma boneca deitada do lado dessa criança, não é o estímulo que vai fazer ele querer ir atrás, certo? Se a gente colocar uma caixinha, um tupperware, alguma coisa que role no que ele tenta pegar, a gente estimula o gato. Então, brinquedos como bolas, dá esse aqui para mim, filha? Então, bolas, né? Qualquer tipo de bola que faça a criança querer se deslocar. Então, a gente já pode colocar essa criança de bruxos e colocar as bolas. Essa aqui está grande para ela. Me dá a do boliche, filha, por favor. A gente pode colocar bolas menores ou objetos que rolem com a criança de bruxos. Deixa eu colocar uma menor aqui. Então, por exemplo, bolas aqui, né? E deixa essa criança de bruxos. E aí a gente estimula, né? A boneca, lógico que está estática, quem está fazendo sou eu. Mas o bebê vai bater na bola, a bola vai se locomover e a gente vai ver esse movimento aqui começar a surgir. Esse movimento aqui da criança tentar ir atrás, que é o que a gente quer. Muitas vezes, essa criança, ao tentar ir atrás de um objeto para frente que rolou, ela vai acabar fazendo um movimento para trás. Esse é o princípio do engatinhar. Então, não se preocupem. Eu recebo muita mensagem de mãe falando, né? De pais falando, ah, meu bebê não engatinha, mas ele se arrasta para trás. Não tem problema. Na verdade, é uma prévia do que está por vir. Então, vejam que interessante. Se a gente faz, executa atividades no chão. Eu estou mantendo a mão aqui na boneca porque ela não fica, tá? Mas o bebê que a gente está fazendo treino de engatinhar, ele já fica sentado sozinho. Então, quando a gente estimula esse bebê com atividades, mesmo sentado, né? Então, ah, vamos derrubar o pino. E essa criança tenta derrubar. E aí o pino rola para longe. E aí ele tenta ir buscar. Então, é isso que a gente precisa de fazer chão com movimento. Outra atividade interessante que eu gosto bastante... Dá um rolo para mim, por favor. Rolo. Aqui. Rolo. 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 Que eu gosto bastante é a utilização dos rolos, né? Então, esse é um rolo de berço, simples. Mas existem para comprar nas lojas de brinquedo, alguns rolos de inflável, que nem boia. Eles são super baratinhos, eles têm alguns guizos dentro, alguma coisa que faz barulho. Então, é bem interessante a gente trabalhar com eles. Porque atrás, a criança fica posicionada desse jeito. E a gente pode ficar de frente para a criança e estimular com alguma coisa, né? Chamar a atenção dessa criança e ela fazer esse movimento. E aí, isso pode ser divertido. Ah, vem até aqui, a gente pega. Faz para o outro lado. Brinca, entra mamãe e papai. Coloca o irmão mais velho na brincadeira. É isso que é importante. E por fim, mais uma orientação legal que eu queria dar para vocês. É utilizando ainda o banquinho, aquele mesmo que eu mostrei o treino de sentar. A gente pode trabalhar o fortalecimento do glúteo e da musculatura da coluninha. Para a gente fazer essa criança ter mais facilidade de executar o gato. Então, eu gosto bastante de colocar em cima do banquinho atividades, né? E aqui não necessariamente tem que ser coisas que rolem. Aqui pode ser outro tipo de brinquedo. E aí, a gente posiciona essa criança de joelhos, né? Então, ela está assim, ó. É um ajoelhado. A gente posiciona, a gente fica atrás. E essa criança está aqui brincando. Quando a gente executa esse movimento, ela está de joelho. A gente faz com que, muitas vezes, essa criança se empurra para trás. Às vezes, ela vai querer cair para os lados. E a gente deixa esses movimentos acontecerem. É importante a criança aprender a lateralidade. E o quanto ela consegue usar o glúteo e o joelho. Então, na verdade, a gente está fazendo a criança vivenciar esse tipo de posicionamento. Que não é um posicionamento que ela tem ainda, né? O costume dela é usar toda a musculatura anterior. A gente vai estar trabalhando a musculatura posterior. Então, gente. Eu espero que tenha servido. São dicas, assim, coisa muito rápida. E que tenha servido para vocês entenderem um pouco como a gente pode estimular esse bebê a ter interesse pelo gato. Tá bom? Ah, mas meu filho já fica em pé. Minha filha já fica em pé. Não quer engatinhar. Não necessariamente porque o bebê fica em pé. A gente não coloca ele no chão em posturas novas. O interessante é sempre focar o tipo de brincadeira e fazer com que a criança esteja em um ambiente propício para que aquilo aconteça. Você não precisa sentar o dia inteiro no chão com a criança. Mas se você deixar o seu bebê com tudo isso de atividade em volta, né? A gente consegue fazer com que essa criança esteja em um ambiente que vai favorecer bastante o movimento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me mandar as tuas ordens.